Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre uma honra, um prazer contar com a sua presença aqui e a gente tem muitas notícias boas aqui nessa sexta-feira, coisa rara no Brasil, né? A gente tá sempre vendo ali notícias negativas, coisas complicadas, né? Coisas preocupantes, mas temos sim algumas boas perspectivas principalmente perspectivas essas advindas do novo cenário com as novas presidências nas casas legislativas, na Câmara e no Senado e essas novidades aí podem trazer quase que uma reviravolta aqui no Brasil, uma reviravolta positiva, né? Uma virada, uma guinada para uma positividade enorme. Antes da gente entrar no assunto, fico convite pra você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Seja inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Aqui também, pra receber todas as novidades, clica aí embaixo no famoso sininho das notificações. Não esquecendo que segunda-feira, dia 8 de fevereiro, eu vou abrir inscrições pra segunda turma do meu curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. É fundamental porque vocês sabem que a filosofia vermelha, ela sempre vai pra cima do cristianismo, tentando tirar o cristianismo de cena, sinal de que o cristianismo é pra eles um grande obstáculo, num grande problema, algo que atrapalha a efetividade dos seus objetivos. Então, você é nosso convidado e segunda-feira eu vou abrir já aqui o link pra vocês se inscreverem. Mas, lembrando que enquanto isso, quem é membro já está se inscrevendo, já está podendo começar a estudar antes. E aí, você que já é membro, é só você entrar na aba comunidade, o link pra se inscrever já está lá. Se você quiser se tornar membro, você vai ter benefícios exclusivos com o Direto do Bunker, que é um vídeo exclusivo que a gente solta todos os dias à noite. E, além disso, você também vai poder ter essa inscrição antecipada com desconto. Então, fica aí o aviso. Pessoal, a gente tem visto aí uma geração recorde de emprego. Nós fechamos aí o ano de 2020, apesar de todas as dificuldades, com um saldo bem positivo aí na relação de emprego, ainda que alguns dados liberados hoje tenham mostrado que a velocidade dessa recuperação tem sido um pouquinho desacelerada. Mas, isso não retira o fato de que um grande impulso positivo foi iniciado. Por quê? Você pensa assim, né? Ah, toda essa positividade, ela vai terminar com a saída do auxílio emergencial. Aí você tem algumas respostas. A primeira é que, ontem mesmo, o novo presidente do Senado, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles tiveram uma reunião importante para poder verificar as viabilidades de retornar com alguma forma de auxílio emergencial, talvez atendendo um número um pouco menor de pessoas. Mas, para quem estava aí torcendo para que o auxílio emergencial ia acabar e isso ia atrapalhar a performance do governo, pode, talvez, tirar um pouquinho do seu cavalinho da chuva, né? Agora, os dados econômicos têm mostrado que a retirada do auxílio emergencial não foi suficiente para acabar com a importante recuperação econômica que temos visto aí nos últimos meses, uma vez que quase que a metade dos brasileiros, de forma direta ou indireta, acabaram sendo beneficiados por esse auxílio emergencial, essa renda sendo positivamente impactada, isso fazendo com que aumentasse o consumo das famílias, aumentando o consumo, né? Você tem as vendas do comércio aumentando, aí o comércio tem que contratar mais, aí o desemprego cai, é por isso que a gente está vendo o desemprego caindo, porque o aumento no consumo gerou um aumento na demanda por mão de obra, e isso reduz o desemprego e a cada vez mais pessoas que têm poder aquisitivo para poder fazer as suas compras, seja de artigos essenciais, seja de elementos de lazer também. Então, um círculo virtuoso, ele foi inaugurado e ele não foi retirado de cena por causa da saída do auxílio emergencial, e além disso, é possível que o auxílio emergencial retorne. Auxílio esse que foi diretamente para cerca de 60 milhões de brasileiros, mas esses brasileiros têm famílias, né? Então, se você somar as famílias que receberam esse tipo de auxílio, você tem uma abrangência de quase 100 milhões de brasileiros, é coisa aberta. E aí, depois que você gera esse círculo virtuoso, depois que você dá esse impulso positivo, o negócio começa a andar por conta própria, porque aquele mundo de pessoas que estavam desempregadas, agora estão trabalhando, e quanto mais gente trabalhando, é mais dinheiro circulando, mais demanda de serviços e trabalhos e bens, seja de consumo ou bens de serviços, isso tudo gera uma consequência positiva para a economia. Então, a gente está num ciclo de positividade muito grande, nós já vimos aqui no canal do Daniel Lopes, eu mostrei para vocês que o FMI aumentou a perspectiva de aumento, de crescimento do nosso PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos durante um ano na nação. Então, isso aí foi extremamente positivo. Agora, para melhorar, tivemos aí no final da noite de ontem, início da manhã de hoje, dessa sexta-feira, tivemos aí o comunicado de que o Congresso está se programando para aprovar a reforma tributária daqui a seis a oito meses. Eles vão sentar para conversar isso tudo, mas abrir essa janela de possibilidade, de ver a possibilidade real de termos a aprovação de uma reforma tributária é algo maravilhoso, porque isso vai atrair o grande capital, vai atrair as empresas, isso vai gerar emprego, vai gerar a produção aumentada, vai tornar o Brasil um país melhor para se fazer negócio, melhor para se fazer o business. Então, isso é uma perspectiva excelente, uma perspectiva maravilhosa. Porém, nós temos alguns obstáculos, alguns quebra-molas que a gente vai ter que vencer. Por quê? Quando a gente olha o cenário internacional, o cenário internacional ainda está muito incerto, ainda tem muitas questões estranhas acontecendo, principalmente relacionadas ao que está acontecendo no Oriente. Tivemos algumas coisas estranhas acontecendo lá em Mianmar, aquilo ali preocupa um pouco. Temos ainda algumas disputas entre os americanos e os russos, algumas disputas inclusive até com o Dragão Vermelho do Oriente. Então, isso tudo pode ainda acabar desencadeando uma espécie de batalha comercial. Isso a gente tem que ver com atenção também. E, além disso, num cenário às vezes incerto, as pessoas sempre migram para aquelas áreas de maior certeza. Ou seja, as pessoas buscam mais investimentos conservadores e buscam mais também a sua reserva de valor. Então, é por isso que em momentos de incerteza na economia, os metais preciosos sobem, o dólar às vezes sobe também, visto como reserva de valor. E também nós vemos as criptomoedas também subindo. Agora, o negócio que a gente tem que ficar atento é que as grandes economias, os grandes bancos centrais, mundo afora, estão querendo regulamentar as criptomoedas descentralizadas, as criptomoedas propriamente ditas, para que possam, obviamente, no futuro poder implementar a criptomoeda centralizada, a criptomoeda dos bancos centrais nacionais, que recebe o nome, para quem conhece meu canal já sabe muito bem, recebe o nome de CBDC, Central Bank Digital Currency. Eu já mostrei para vocês aqui matérias com análises de que o PIX seria o primeiro movimento no sentido da digitalização da moeda, a substituição do papel moeda para a moeda digital. e isso está previsto para acontecer no Brasil até 2022, que curiosamente é o ano que a gente tem nosso pleito nacional. Então, esses detalhes são... a gente tem que ficar de olho, porque vem aí o tal do grande reset. Esse grande reset tem prometido algumas coisas ali meio fora da caixinha, tipo você não vai ter nada, mas vai ser feliz, alguma flexibilização ali do conceito de propriedade privada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grande otimismo, nós temos alguns planos aí do Fórum Econômico Mundial, alguns planos aí da elite econômica do grande capital financeiro internacional, alguns planos ali meio estranhos, né? Que a gente olha com certa cautela para isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de enorme otimismo, a gente tem outras coisas que precisam ser melhor definidas aí para que não atrapalhem essa recuperação econômica importante. Então, nessa sexta-feira, temos notícias positivas. É uma perspectiva muito boa, né? Um ciclo de positividade. Tem se falado, inclusive, sobre medidas para frear a interferência de um poder no outro, uma vez que a nossa Constituição garante que os poderes são harmônicos e independentes entre si, né? Então, vamos ver como é que essas medidas vão ser implementadas. Será que essa tentativa aí de garantir a independência entre os poderes pode gerar uma nova escalada de tensão entre os diversos poderes? Não sei, né? Pelo menos parece agora que o Executivo e o Legislativo estão mais sintonizados, né? Vamos ver se isso vai trazer algum tipo de novidade ou algum tipo de instabilidade. Deus queira que não, porque numa situação como essa não podemos ter mais instabilidade, né? O mundo está fragilizado ainda. O mundo está tentando sair desse lamassal que foi colocado aí com essa crise sanitária do ano passado. Então, vamos torcer aqui para que dê tudo certo. Tá bom, pessoal? Fico convite para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Hoje é muito especial o convite para você se tornar membro, porque além de ter acesso ao Direto do Banca, que é o vídeo exclusivo, você também terá acesso a se inscrever antecipadamente no curso Mano Alto de Sobrevivência do Cristão no Século XXI e com desconto. Se você optar por fazer o pagamento à vista, você vai ter 17% de desconto. E quem é membro ainda tem um desconto maior também. Então, pode somar um desconto muito legal. Vale a pena ficar de olho, tá certo? Uma excelente sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Examinem todas as coisas e retemem que é bom. E a gente volta na parte da tarde com mais atualizações. E é isso aí. Uma sexta-feira abençoada para todos vocês. Um abraço. Obrigado pela audiência. Valeu!